A Praia da Bahia recebeu no passado fim de semana a segunda etapa do Campeonato LIL 2022, assinalando o regresso do mítico vôleibol de praia aos nossos areais. As duplas João Pedrosa, Hugo Campos e Érica Mongelos, Michel Valiente foram os vencedores da segunda etapa do Campeonato LIL 2022, disputada na Praia da Bahia. João Pedrosa e Hugo Campos, que representarão Portugal no quadro principal do Challenge de Espino, venceram na final Roberto Reis e Sebastião Leão, dupla campeã nacional em título, após uma luta remida. No terceiro lugar do pódio ficou a dupla José Monteiro e Marcos Borlini após superar José Pedro Andrade e Rui Moreira. Na competição feminina, a dupla paraguaia Érica Mongelos e Michel Valiente voltou a vencer no Campeonato Lidl ao derrotar. Na final, Juliana Antunes e Tânia Oliveira, dupla campeã nacional em título por 2 a 0. As paraguaias Juliana Poletti e Laura Ovelar subiram ao último lugar do pódio depois de vencerem por 2 a 0, a dupla nacional Raquel Lacerda e Daniela Loureiro. A cerimónia de entrega de prémios contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis e do presidente da Federação Portuguesa de Voleibol, Vicente Araújo, bem como os presidentes da Junta de Freguesia de Espinho e Junta de Freguesia da Vila de Antaguetim. No próximo fim de semana, de 14 a 17 de julho, as areias da Praia da Bahia recebem elite do voleibol de praia com o Firdids Pro Tour Challenge de Espinho, organizado pela Federação Portuguesa de Voleibol com apoio da Câmara Municipal de Espinho. Os melhores atletas do mundo estarão aqui. Até lá.